Um adolescente foi detido na manhã de hoje em Serrana durante uma operação da Polícia Civil suspeito de assaltar uma loja de celulares eletrônicos. O comércio foi invadido na sexta-feira passada por três jovens e parte dos produtos roubados foi recuperado. Um dos menores suspeito já tinha sido apreendido em uma ação anterior em Jardinópolis. O outro continua foragido. O adolescente detido hoje foi levado para a Fundação Casa e ficará à disposição da Justiça.